Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Vamos falar sobre o carnaval versus saúde. Como o carnaval pode afetar a saúde da população e os serviços de saúde? Vamos lá! O carnaval é a principal festa popular brasileira. É uma época em que festas de todo tipo são realizadas durante o dia e a noite. As comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de fevereiro ou março, começando no sábado e estendendo-se até a terça-feira do carnaval. As celebrações carnavalescas terminam na quarta-feira de cinzas, dia que marca o início da quaresma, um período de 40 dias que segue até a sexta-feira santa, dois dias antes da Páscoa. E a palavra carnaval tem como origem os termos latinos carne levare, ou para retirar a carne. Esse significado tem relação com o período de quaresma, no qual os católicos abrem mão de algumas comidas e bebidas, e de parte de prazeres tidos como mundanos. Um dia antes da quarta-feira de cinzas, alguns católicos realizavam festas e aproveitavam para comer bastante carne, pois sabiam que, a partir do dia seguinte, não poderiam degustá-la, até o final do período de quaresma. Em geral, esse é um período em que as pessoas se entregam aos prazeres da carne, comem, bebem muito e dançam nos desfiles, blocos de escola de samba, trios elétricos, nas ruas e bailes privados. Durante o período de carnaval, os serviços de saúde devem mudar a sua rotina para atender um maior número de pessoas. Isso inclui adicionar mais profissionais nas equipes, mais leitos, mais insumos. No serviço pré-hospitalar, isso também é esperado. É preciso aumentar o quantitativo de profissionais para atender as chamadas de emergência, durante o feriado de carnaval, e aumentar a frota de ambulâncias. Não só as ambulâncias de suporte básico, para os pacientes que não precisam de intervenção médica no local e ou durante o transporte até o serviço de destino, mas também as ambulâncias de suporte avançado, que são altamente equipadas. E além do enfermeiro, nós temos o médico, para pacientes de alto risco, que necessitam de intervenções médicas imediatas. Durante o período de carnaval, temos o aumento de casos que envolvem o uso de álcool e entorpecentes, aumentando o número de intoxicações, agressões, quedas e acidentes envolvendo carros ou motos. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas ainda é o fator que mais alavanca os registros de ocorrência. O preparo para o carnaval não é somente nesses serviços. Podemos mencionar o trabalho das unidades básicas de saúde antes da folia, com as campanhas de conscientização, com o objetivo de alertar a população, trazer recomendações básicas, para que as pessoas curtam esse momento do ano de uma maneira segura e sem agravos à saúde. Essas campanhas incentivam o uso da camisinha, inclusive elas são distribuídas para a população, incentivam também o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites, e algumas recomendações básicas. Por exemplo, a primeira, se bebê não dirija, pois nessa época do ano, os índices de acidentes que envolvem os veículos automotores são maiores e sempre estão relacionados à ingestão de bebida alcoólica. Logo, evite beber e, caso beber, evite pegar no volante, vá de carona, use o transporte público ou eleja um motorista da rodada que não tenha ingerido álcool. A segunda, abuse da hidratação, beba pelo menos 2 litros de água por dia, coma frutas e evite comidas gordurosas, pois elas dificultam a digestão. Terceiro, descanse ao menos 8 horas antes de pular o carnaval, pois o corpo precisa se recuperar do desgaste gerado pela festa. Quarto, opte pelo sexo seguro e use sempre preservativo. Quinto, caso sinta algum mal-estar, procure o atendimento médico nos postes de saúde ou policlínicas. E depois do carnaval? O que acontece? Nos primeiros dias após a festa, há um aumento de casos de viroses e infecções bacterianas, devido à intensa aglomeração de pessoas, a troca de beijos excessiva, a falta de cuidado com alimentação, higiene, além das poucas horas de descanso por parte dos foliões, durante a maratona nos dias de festa. Também podemos mencionar a intoxicação alimentar, a doença do beijo, a mononucleose, a leptospirose, devido a ser um período chuvoso, e as ISTs, pela prática do sexo não seguro. As estatísticas mostram que as infecções intestinais e respiratórias, além das otites, amidalites, sinusites, conjuntivites, são as mais comuns. Isso sem contar as tradicionais gripes e viroses. Na verdade, esse tipo de situação, em que um grande número de pessoas permanece reunido por longos períodos, representa a condição favorável para o surgimento de, não apenas uma doença, mas sim de uma série de infecções febris que podem se espalhar. E por esse motivo, requerem equipes médicas e de enfermagem, preparadas para lidar com pacientes acometidos por tais problemas de saúde, que geralmente demandam um tratamento baseado em hidratação e medicação sintomática para dor, febre, náuseas, além da avaliação, através de exames de sangue e imagem. E, nesse ano de 2022, em virtude da pandemia de Covid-19, o carnaval foi cancelado. O carnaval reúne todas as condições que estamos tentando evitar durante esse período de pandemia. Mas, apesar de a maioria das cidades terem cancelado ou adiado a folha nas ruas, as festas em espaços fechados estão autorizadas em muitos locais. Como já sabemos, as pessoas infectadas podem transmitir o vírus por meio da tosse, da fala ou mesmo da respiração. Quando expelem as gotículas, as maiores que eventualmente se assentam ou os aerossóis menores que podem flutuar no ar. Diante disso, é fato que podemos esperar um aumento de casos de Covid-19 após esse carnaval, pois as pessoas vão comemorar a festa de maneiras diferentes esse ano, principalmente em festas privadas e em espaços fechados. Bom, ficamos por aqui. Boa sorte na sua avaliação. Você pode apoiar o Enfermundo curtindo o vídeo, compartilhando em grupos de estudo e seguindo o Enfermundo para continuar acompanhando tudo por aqui e até fazendo uma doação por Pix. Muito obrigada! Nos vemos na próxima aula que será sugerida para você agora! Enfermundo 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 Enfermundo